E aí pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é o Dinael do canal DIN Nudes Artes e hoje mais um vídeo pra nós aqui vou explicar como o processo, como fazer pra planar essa bolachona aqui, tá dando uns 50 por 50, muito pesado de... de pi! Então vamos ver como que vai ficar, vamos no passo a passo, não se esquecendo de se inscrever, dar aquele like pra dar aquela força no canal, então vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!